Está aí, 8GB, HAT Giga, Wi-Fi, Fio, Nissan Yonhaku, pensadores 5, Windows 10, está aqui o resumo do sistema, processador, Spear, Masaloudro, placa-mãe, memory, que guiadas são, isso aqui são as memórias, são 8GB, Tatsumi-maide, HAT Giga, 2 pentes, 8GB, gráfico colocado, placa de vídeo, uma na vídeo, a GeForce 210, gráfico colocado no memory, HAT Giga, é isso, olha, Wi-Fi, 入ってます, テストすると certo, Maxel, e aí E aí, o que é o YouTube? O que é o YouTube? aqui e eu vou ver aqui e aqui eu vou ver como é um aqui eu vou ver aqui eu vou ver mas hierro com As portas estão sendo colocadas A energia do clima também E a carga de risco A carga de risco é 1gb A carga de risco A carga de segurança é muito importante A carga de risco O HD, saúde dele, temperatura, velocidade, número de horas ligadas, relativamente baixa, uma galinha ainda com pouco tempo de uso, e os programas essenciais estão instalados, certo, então, você pode pegar e usar, aí tranquilamente, vários programas, vários programas aí, um RAR, um ciclinho, um gravador, um antivírus gratuito, um computador aí, custo-benefício muito bom, para quem tiver interesse, e aí